Galera, é o seguinte, hoje eu tenho que falar pra vocês coisas que se o mecânico falar pra você, você deve fugir dessa oficina e procurar um outro profissional, porque é dever de todo bom mecânico fazer as melhores orientações pra que o seu motor, para que o seu carro possa ter durabilidade e funcionamento perfeito. Se ele passar qualquer tipo de orientação errada, que pode causar prejuízos, você deve muito, muito, muito procurar um outro profissional, porque esse de fato não é confiável. Primeira coisa, o mecânico recomendar você retirar a válvula termostática alegando o melhor funcionamento aí do motor do seu carro. Ou até mesmo você tem um problema de superaquecimento no motor, ele recomendar retirar pra solucionar o problema. Não, em hipótese alguma você deve fazer isso daí. Até mesmo porque a válvula termostática tem um papel fundamental na economia de combustível e durabilidade. Isso porque ela controla o fluxo do líquido de arrefecimento, a água aqui no sistema do radiador, e assim ela faz com que ela possa direcionar no momento certo a água para o radiador. Quando ela está trabalhando da maneira correta, ela permite com que o motor aqueça o mais rápido possível. E o motor na temperatura ideal de trabalho é que de fato faz com que ele seja econômico e principalmente durável. O motor frio injeta muito combustível, e aquele excesso de combustível acaba retirando todo aquele filme de óleo lubrificante dentro do motor, que causa o que? Aumento de atrito e também redução de durabilidade. Então, se você tem um problema de superaquecimento, não é retirando a válvula termostática que vai solucionar. Pelo contrário, vai trazer mais problemas a longo prazo. É importante que você descubra de fato o que está ocasionando esse superaquecimento no motor e assim realize o reparo, não fazendo paliativo, retirando essa válvula termostática que só vai mascarar o problema. E aí os prejuízos vêm no futuro. Então, se recomendar isso, você já sabe, nada de fazer. Segunda coisa, o mecânico realizar o alinhamento do seu carro mesmo sabendo de problemas da suspensão. Ou seja, folgas em buchas, em terminais ou qualquer outro tipo de componente. Ou seja, se você tem folgas, se você tem problemas da suspensão, não adianta você fazer o alinhamento. Porque ao sair da rampa alinhadora, essas folgas vão se movimentar e aí então você vai ter a perda do alinhamento. Ou seja, a roda vai sair daquela geometria ajustada na rampa alinhadora. Então, é muito importante que qualquer vez que você for realizar esse alinhamento, o mecânico deve fazer uma inspeção completa no sistema de suspensão para aí sim, então, realizar o processo de alinhamento e correção completa de todos os ângulos de suspensão. E mais uma coisa importante, você chegar na oficina e o mecânico recomendar a troca do óleo lubrificante por um outro diferente do especificado. Independente da quilometragem, é muito importante você respeitar essas especificações, principalmente a questão da viscosidade. 90% dos desgastes nos motores são gerados exatamente por essa diferença, essa alteração da viscosidade. Então, independente da quilometragem, se ele tem 1 milhão de quilômetros, você vai respeitar essa viscosidade, essa especificação que está lá. Que, aliás, para que ele possa chegar nesse 1 milhão de quilômetros, é somente utilizando o óleo que está ali no próprio manual. E qualquer óleo diferente disso, vai causar danos e prejuízos nesse motor. Nunca deixe ele fazer isso aí. Aparecer com a milagrosa água de torneira e querer completar o sistema de arrefecimento do seu carro. Também, na hora da manutenção, fazer a mesma coisa. Nessa hora, a única coisa que você pode colocar é completar com um aditivo pronto uso, completar aditivo pronto uso, nunca aditivo concentrado e até mesmo na própria manutenção de substituição completa aqui, usar água desmineralizada juntamente com o aditivo concentrado na proporção adequada. Usar água de torneira, você vai acelerar o processo de oxidação, que é o primeiro estágio, que é a própria ferrugem, e depois, então, a corrosão, que aí já é perda de material. Os materiais aqui, todos os componentes das peças, já estão degradando, já estão perdendo pedaços, esfarelando, causando principalmente vazamentos, furos, e aí, é claro, pode acontecer o superaquecimento. Então, atenção exatamente a isso. Para finalizar, aquele famoso papo de não mostrar para vocês as peças usadas ali na manutenção. Eu já vi muito isso. Mecânicos falaram, já joguei fora a peça, não está mais comigo, já levaram embora. Enfim, é muito importante você, de fato, ver as peças que foram trocadas, até mesmo para poder entender o desgaste, o que aconteceu, o que levou a quebrar aquela peça. É importante você conversar com o mecânico sobre isso. Eu sempre gosto de trazer comigo as peças, mesmo que eu, de fato, tenha que carregar elas e depois descartar, não tem problema algum. Pelo menos, eu estou ciente das peças que foram trocadas e ter certeza de que essas peças são até mesmo do meu próprio carro. Então, fica essa dica aí. Galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações e até mesmo, para nos ajudar, faz o seguinte, deixa um like que isso faz total diferença aqui para nós. Se vocês gostaram de todas as informações, você pode pegar esse vídeo e até mesmo compartilhar com outros amigos, outras pessoas, grupos e muito mais, para que todos tenham essa informação aí também. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um grande abraço e até mais.